Opa, beleza? Tô passando aqui antes da intro só pra te avisar que todo dia tem live à noite lá na Twitch. Se você quiser aprender a jogar bem com minhas dicas ou apenas se divertir trocando ideia, fica aqui o convite. O link está na descrição. Bom vídeo pra você aí. Fala galera, beleza? Pentagrama voltando a trazer vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje, pra quem já acompanha meu conteúdo, pra quem já tá dentro do meu Discord, sabe que o primeiro loadout que eu coloquei no chat de loadouts desse jogo foi uma Sig Sauer. Porque a Sig Sauer é uma arma muito fácil de jogar. E no vídeo de hoje, vamos jogar com ela, com loadouts diferentes do primeiro que eu coloquei. Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhuma live em nenhum vídeo. Deixa um like e um comentário pra ajudar no engajamento do vídeo, pra que mais pessoas possam conhecer o jogo, o meu trabalho e possam ser ajudadas pelas minhas dicas. E se você ver um botão de high par aí no YouTube, cara, clica nesse botão que vai ajudar também a esse vídeo chegar pra mais pessoas, tá certo? Faço live todos os dias, antes ou depois das 5 horas da tarde e eu conto com a sua presença. Agora, sem ser mais delongas, vamos pro vídeo. Você vai encontrar o loadout da minha SG, que é uma Sig Sauer, lá no meu Discord, o novo loadout. Então eu vou mostrar aqui, porque eu quero que vocês assistam ao vídeo completo e, claro, vão no meu Discord. O chat onde você vai encontrar não só o loadout, mas a explicação do loadout, chama-se DFHO-loadouts, que é Delta Force Halcops. E, cara, eu fiz esse loadout aqui por causa de controle de recuo e pra pegar a média de distância dos jogadores. E funcionou perfeitamente, porque eu já gravei a gameplay antes de fazer essa parte da introdução do vídeo. Então, o que você precisa saber sobre essa arma é que o fire rate dela é alto, o controle de recuo dela é bem alto também. E você pode usar a curta e média de distância ali, 50 metros, talvez, até 100 metros, não sei. Tudo vai depender da sua acessibilidade, do quanto você controla bem o recuo. Então, espero que vocês gostem do vídeo e da gameplay e que vocês entendam como que eu utilizei ela. Agora, já vamos descer aqui, ó, pra pegar lá em cima, ó, tá ligado? Marcar aqui, ó, já tem um bote aqui, ó, já foi. Vamos ver se a gente chega rapidão aqui. Roubei um já. Você sabia que se você se tornar membro do canal, você vai ter vários benefícios? Principalmente pra você que quer um conteúdo exclusivo, ou seja, pedir pra eu fazer um vídeo, ou principalmente pra você que quer melhorar sua gameplay e eu analisar sua gameplay, dá uma olhada aqui na área de assinatura de membros, tá? Pra não estender mais esse vídeo, clica em cada um dos níveis aqui, dá uma lida, e se tiver dúvida, me chama nos comentários ou nas redes sociais aí, que com certeza eu vou te ajudar. E vale muito a pena pelo preço e pelo que eu entrego. Beleza. Tá aí então, rapaziada, essa arma, ela é muito barata, o recuo dela é muito bom, o fire rate muito bom, só o dano dela que é muito baixo. Então, é uma arma que eu recomendo você a emboscar inimigos. Porque trocar de frente, dependendo da bala que você tá usando, dependendo do quanto você é bom em controle de recuo, de mira, e principalmente os equipamentos do seu inimigo e o quanto ele é bom, pode ser que você acabe perdendo numa troca franca. Mas, se você viu primeiro, tirou primeiro, meu amigo, ela derrete, mas derrete bem. R$ 250 mil, normal game, tá? Pra mostrar pra vocês. E deu tudo certo, saiu com esse loot aí grosso. Tá certo, rapaziada? É isso. Gostou do vídeo? Não gostou? Gostou da arma? Não gostou? Prefere outras mais baratas, mais caras de repente? Deixa aqui nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Um abraço. Falou. E até mais. Penta Grama Com ele não tem reza Ele sabe muito bem o que fazer e com estratégia Penta Grama Ensina igual mágica Estudou Aprendeu agora Você bota em prática Quer aprender? Pode crer Só você escolher No meu canal tem vários vídeos que vão te atender Então não demora Tá na hora de você melhorar Estuda, treina e evolua Pra você ganhar Se quiser ter a melhor gameplay Da sua vida Então conhece o treinamento Gameplay evoluída Penta Grama